Senhor, Senhor está conosco, Ele nos ama, Ele quer permanecer com cada um de nós, Senhor Jesus, muito obrigada por tudo, sim Senhor, ensina-nos a não só falarmos do Senhor, mas vivermos a Tua vida, a Tua graça em nós, que nós saibamos, Senhor, colocar em prática, viver a nossa vida com tudo aquilo que o Senhor nos ensina, nos ensina sempre mais, dá-nos essa graça, Senhor, e termos no nosso coração o Seu corpo e o Seu sangue, para que nós sejamos fortes, para que nós tenhamos uma vida divina, para que nós sejamos verdadeiramente pessoas que vivem a Tua Palavra, que vivem contigo, que sentem a Tua presença, dá graça a nós e a todos os nossos irmãos que estão longe, que precisam se aproximar, muito obrigado Jesus, te adoramos e nos entregamos a Ti agora, permaneça conosco, ensina-nos cada vez mais o Teu viver, o Teu fazer, o Teu agir, muito obrigado Jesus, te adoramos.